Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão, então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 700 reais pra quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha 350 reais e usando por mais 7 dias você ganha mais 350 reais, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários, bora pra notícia! É isso mesmo, nação, demorou, mas chegou o fim, a novela Neymar no Flamengo e a informação que temos é de que o negócio é positivo para o lado do Mengão. O Neymar, mais uma vez, teve reunião lá com o presidente Nasser, o presidente do Paris Saint-Germain e o convenceu a liberar o por empréstimo, pelo menos até o final deste ano de 2022, para a equipe do Mengão. E as coisas ficam melhor ainda para o Flamengo. Segundo as informações, o Neymar aceitou liberar a parte salarial do Paris Saint-Germain e no Flamengo ele disse que jogaria por um valor simbólico. Esse valor simbólico é bem alto ainda, obviamente, e as informações que temos é de que o Neymar aceitou receber nesses meses que restam aí de ano, né, até dezembro. 500 mil reais mensais. É isso o que o Neymar pediu para jogar no Flamengo e o Paris Saint-Germain não pagará nada para o jogador durante esse período de empréstimo, tá? O empréstimo é curto, é assim, igual como o do Oscar, beleza? É só apenas até o final deste ano, mas é uma grande coisa o Neymar chegando aí para ajudar o Flamengo, beleza? E as informações que temos é de que ele está marcado para chegar no Rio de Janeiro e ser apresentado na semana que vem. Ainda não temos o dia certo, mas assim que eu souber o dia certo, eu trago aqui para vocês, beleza, nação? Então, resumindo a isso para vocês, mais uma vez repetir, o empréstimo é curto, é apenas até o final deste ano, apenas até o final de dezembro, tá? O Neymar liberou a parte salarial com o Paris Saint-Germain, ou seja, durante esse período o Paris Saint-Germain não pagará nada para o Neymar. Isso foi uma das coisas aí que fez com o Paris Saint-Germain aceitar, se até mesmo emprestar o Neymar. E para o lado do Flamengo também não custará muito, porque o Neymar diz que jogará por um valor simbólico de 500 mil reais mensais ali, vestindo a camisa do Mengão durante esses meses. Ou seja, restam aí quatro meses mais ou menos dele aqui no Brasil, né? De contrato dele com o Flamengo, vamos colocar dessa forma. Ou seja, 2 milhões de reais o Flamengo vai gastar com o Neymar em quatro meses. É um valor bom aí, o Neymar tem uma qualidade excelente e ele tem tudo para chegar, como eu disse, na semana que vem para ajudar o Flamengo a ganhar Libertadores, ganhar Brasileiro, ganhar aí a Copa do Brasil caso o Flamengo se classifique diante do Atlético Paranaense. Lembrando que o Neymar não joga essa partida contra o Atlético Paranaense.